Da próxima vez que eu te ligar, vai atender o telefone. Logan, deixa eu te explicar o ABC pra lidar comigo. Eu não aceito reuniões, eu marco. Tem que merecer meu respeito, não é de graça. Só falou duas coisas, e o C? C é para pessoas que me mostram que sabem A e B.